Nesta loja que trabalha com artigos a partir de 1,99, é grande a variedade de produtos para quem pretende torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo. A competição terá início no próximo domingo, dia 20 de novembro, e o Brasil estreia no dia 24, às 4 da tarde, contra a Sérvia. A procura pelos artigos já começou, mas ainda está pequena. A expectativa é que o interesse aumente com o início da competição. A procura está grande, já há uns 40 dias a gente tem vendido muito bandeira, camiseta, e a expectativa é boa. Está levando muito bandeira de todos os tamanhos, está levando bandeira para colocar em capu de carro, retrovisor, bandeirinha de vitro de carro, está levando muito também camiseta, peruca, pintura de rosto, está saindo de tudo. Tudo é válido. Na hora que começam os jogos, todo mundo entra no clima, todo mundo quer enfeitar, todo mundo quer decorar a casa, quer colocar uma bandeira na porta da casa, todo mundo entra no clima e vira festa.